E aí, salve aí da porta! Poupé, sai daí! Volte aí! Meu amor, chama o bebê, põe o desenho aí, mamãe! Eu tô falando que esse negócio não vai dar certo, esse frigobar aqui não, irmão! Está grande, está danado, está querendo quebrar a porta do frigobar, vai conseguir e eu vou deixar! O que eu falei já, ó, já falei do frigobar, ó lá! Fica aqui, deixa aqui! É só meu vim... É grande mulher! Ai, 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 ai... Ai, doutor, que dor! a gente tá aqui a beleza 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 e no crime não isso aqui faça antes se tu não me amas como antes a papai e aí e eu vi aqui e eu ver o que mais copiar aqui e partilhar no grupo vai o facebook da indonésia tô nem aí os games e games o brasil games e o que o du 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 a quem tanto me quis bora bio Obrigado pelo seguidor Obrigado por seguir, viu, Pera Eita, olha a Ketchum, mano Olha a Ketchum, mano, pra rogar Olha lá com a Ketchum, cancelei na hora Ô, Ketchum, eu tinha achado a partida e vim com vocês, viu Salve, Salvatore Tô solo, amiga, tô solo Eu tava com o Lapa, mas o Lapa foi fazer um negócio Deixa eu ver se alguém entra aqui Opa, obrigado pelo seguimento, viu Eu vou chamar um carinho O homem macaco O que não tem alma Que nem coração Saiu aqui, mano, afogisou Bora, Bill Ô, Charles, como é que você tá, meu príncipe Charles, só pra informar, viu Eu estou me alcoolizando hoje, viu Será que tem... Sangue no seu alvo Ô, Charles, é porque hoje, mano Véi, mano, o jogo Opa, obrigado pelo seguimento, velho Cara, o galera tá seguindo direto aqui, velho Nossa O homem macaco Que não tem alma Quer dizer que é o... Obrigado pelo seguimento, ver dizer que é o Carcavalho Tamo junto É... Mano, hoje eu gastei 2,500, velho Tô triste Saiu Mano, o servidor esses tempos tá caindo demais, né, velho Tá foda Tá, tô falando pra ti, mano Tá foda, velho Tá osso, mano Pedrão matou isso Vou te ver a sua citação aí, viu Me aceita aí, viu Me aceita aí, viu Mandou pra mim, mano Mentira, não mostrou, não Juro pra ti Mostrou, não Agora mostrou Agora mostrou Ó, tá bugado, viu, mano Não era porque eu quis, não, viu Porque demorou aqui, tá Ah, eu tô... Alachuk Fala aí, tô com o parceiro lá Depois eu jogo com vocês Na hora, meu mano Na hora Tranquilo, meu fera Tamo junto Vé, cadê o... Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver aqui se ele... Vixe, velho Acho que o... O videogame dele desligou, hein, mano Ele tá participado Cadê? Tá participado Eu acho que ele não viu isso, velho Ele tá em um grupo Ele tá em outro grupo Acorno É um boi, velho Nojento Galera que tá aí na live Obrigado, viu, gente Salve, salve aí Quem vai chegando, viu Quatro fãs aí na live, viu Tamo junto, viu Vocês são os melhores, viu E a Cat rouba a Kill Lá vem ela Ela vem com as pedras dela na mão Quer ver? Ela vem exclamando Pai a edição Pai a edição Ô menina rancorosa Meu Deus Um homem macaco Que não tem alma Pai a edição Pai a edição Obrigado pelo like E aí Jean, como é que você tá, meu Modera? Tudo tranquilo A gente tá aparecendo assassinos, cuide Mas é claro Tá frio, velho Agora, Bill Tranquilo Estou feliz por estar quase comprando O SSD Mano, você merece, viu Você merece tudo de bom na sua vida E meus objetivos se completizando Ajuda você também a realizar os seus Não sexualmente Óbvio que não Se eu estiver pensando isso Tira o cavalinho da chuva Meu corpinho não vai ser seu Pera, cadê? Ai, velho Não deu tempo nem trocar de arma, mano Salve, galera Salve, Nath Como é que você tá Falta só o mano mandar o do teclado Opa Obrigado pelo compartilhamento, viu, gente Se Deus quiser vai mandar, viu, Jean Vai mandar e vai dar bom, mano Não, a Cat marca A Cat é bom de marcar a cal, gente Cat, marca pra nós, Cat Dinheiro a caminho Intercepte e capture o carregamento Marcando uma estação de compra Nossa garota daqui Com o nível em toda a área Com o nível em toda a área Com o nível no céu Tem uma estação de compra Eita, tem um cara aqui Vamos matar ele no paraquedas? Gente, obrigado pelo seguimento, viu Quem é que tá seguindo agora? O homem macaco Que não tem alma Fala o Barreto Fala o Barreto Obrigado pelo seguimento Bem-vindo à família, viu, fera Cat, tem um cara aí contigo, Cat Ai, quem foi que morreu já? Ah, vou morrer Vou morrer Tem só um, tem só um Tá aqui, o cara aqui dentro, tá, mano Tá aqui eu Ah, é dois, cara Falou que era um Pai, esse eu não vi não Dois, cara Estou aqui pro que precisar Um, dois, dois Derrubou os dois, mano Tem mais um Tem mais um Me acertaram Vai voltar pra base agora Ai, tem outro atrás de mim Ah, mano Mentira, velho Eu derrubou os dois Eu derrubou os dois Ricardo, obrigado pelo segmento Opa, opa Fiz besteira, fiz besteira Ah, mano Mentira, velho Deu nem tempo O garato tava mirado já Tem mais um lugar pra te recuperar Se tiver grana Ok, Lodox, né Posto de socorro marcado Tem um posto de socorro aqui Compra ele não Não compra ele não Compra ele Compra ele com o seu partido Ele, ele, ele não é BR não Posto de socorro marcado Tem um posto de socorro aqui Tô vendo o pacote Mano, eu vou pegar a loadout E vou aí, tá Tô vendo o dinheiro Eita, porra Ah, tá suave Tá suave loadout Mano, tem um squad lá do loadout, velho Tem um squad lá, mano Tem um squad lá, velho Tem um em cima lá Uhum Lá no morro Lá no morro, mano Assim que tu baixar o Windows Me empresta Porque eu não tenho ainda Hã? Qual Windows, Jean? Tu tem, mano Se não tivesse o Windows O PC nem ligava Agora uma coisa que eu te digo, mano Windows 11 eu não curto muito, viu, velho Eu prefiro o Windows 10, mano Nossa, velho Cara, eu não erro um tiro, mano Ô, Genilson Obrigado por compartilhar, viu, meu fera Obrigadão Tocando fragmentação Não, tu quer o que, meu amor? Deixa ali, depois Eu sei lá, velho Eu sei lá, velho Vivo na sua Pegue a minha outra garrafa. Não vai tendo a geladeira, não. Pegue a minha outra garrafinha. Pegue, pegue, pegue. Pegue a minha outra garrafa. 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 Não põe nada. Dá, mano. Dá sim, viu? O bootave do Windows, ele fica muito compactado, véi. Muito compactado mesmo, mano. Depois que instala, ficou, sei lá, uns 20 GB. Deixa eu ver quanto espaço aqui ocupa, véi. O meu HD aqui, mano. Peraí. Caralho, véi. Não sei não, hein, mano. Não, cara. Ocupou uns 40. 40 GB, mano. Não sei, véi. Agora eu não sei se eu pegava de 8 GB. Cabe um dos 10, mano. Fiquei na dúvida, viu, gente? Agora, mano. Não sei mais responder. Isso, fofoca da vida dos outros, pra sair aqui ao vivo. Fofoca, fofoca, fofoca. Meus ovos. Rani, como tu baixou o Windows? Eu roubei. Não, tô zoando. Roubei não. Mano, é o seguinte. Eu comprei o SSD de um amigo meu. E... Pedi ele... Pra ele colocar o Windows pra mim. Pra mim não ter trabalho. Ele colocou o Windows e... Já veio com o crack dele. Pô. Porque o dele é original, tá ligado? Então, o meu é o Windows original. Antigamente, eu baixava o Windows. Colocava no pendrive. Tornava ele bootável, né? Lógico. E... Instalava, pô. Só que o crack, eu não coisava o crack. Eu fazia isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou capturar a tela. Captura de tela, beleza. Deixa eu capturar aqui a minha tela. Deixa eu pôr aqui um pouco aqui abaixo do... Ô, Tony. Obrigado, viu? Tony Santos. Obrigado aí por seguir, tá, mano? O que que eu fazia? Eu vim aqui, ó. Decoração. Que música boa. Que música boa. Que música linda, velho. O que que eu fazia, gente? Eu vim aqui e colocava... Ativador... Do Windows... 10. Aí aparece aqui. Como ativar o Windows 10. Todas as versões. Blá, 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 blá. E vídeo e tal. Mas aqui também tem também, ó. Pra baixar também, ó. Temos aplicativo aqui, ó. Ativador do Windows, ó. Tá vendo, ó? Debaixo, ativador. Instala. Ah, normal. Normal. Só vitória. Só sucesso. Deixa eu remover aqui. Daniel Lima. Obrigado, viu? Daniel Lima? Eu conheço o Daniel Lima. Que Daniel Lima? Qual o Daniel Lima? Que não tem alma, que nem coração. Obrigado pelo segmento, viu? Me manda o pegar com o teu Windows? Não dá, mano. Não dá. O meu não... O meu é um Windows original, velho. É genuíno. E eu não tenho ele. Só quem tem ele é o... O brother lá que... Na época eu comprei o SSD, mano. E eu perguntei pra ele se ele podia deixar com o Windows. E... Que ele fez esse favorzão aí, né? Peraí, Cat. Vou chamar aqui o Lapa aqui, mano. Cara, esse tempo todinho não entrou na partida, né, velho? É isso, menina. Mano, eu vou em uma solo, velho. Eu vou em uma solo, mano. Tá bugado, velho, o jogo. Tá bugado. Tá bugado. Aqui na solo eu arrebento. Tá bugado. Ah, não, Cat. Agora eu não vou aceitar, não, Cat. Agora eu vou em uma solo, filho. Agora eu vou em uma solo, meu filho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu não vou em uma foto minha. 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 O Homem Macaco Obrigado pelo segmento, viu, fera? Ô, Carlos Carlos Dutra É nóis É nóis, viu, meu fera? Brigadão, viu, Carlos? Tamo junto Bem-vindo à família Ainda somos poucos Mas fazemos muita besteira, viu? É só procurar instalador do Windows? Não, mano Deixa eu abrir de novo aqui Uma janela Captura de tela Deixa eu colocar aqui Mostrando meu rosto lindo Só a cabecinha Só a cabecinha Bora Lide o aula ligeiro enquanto o jogo Vai procurando uma partida Vem no Google O Windows 10 Download Você baixa Baixar a imagem de disco do Windows 10 Beleza Primeiro passo Você vem embaixo Aqui eu posso atualizar Atualizar Não vou atualizar Porque o Windows 10 já está atualizado No teu caso Você vai poder baixar, né? Beleza Baixar a ferramenta agora Aqui, ó Instalar o Windows 10 Esse computador Você está precisando instalar Você vai baixar a ferramenta Essa coisa que você instalava Vai vir no formato ISO O que você vai fazer Você vai usar um programinha chamado Rufus Este programinha que torna o pendrive Botável Tá vendo, ó Você vai colocar Vai formatar o coisa Você vai deixar desse jeito aqui Que está aqui, ó Instalação padrão do Windows Nesse mesmo esqueminha aqui Do Rufus Você vai dar o iniciar Ao fazer isso Você vai pegar o seu arquivo Você vai extrair dentro Da pasta do pendrive Já formatado pelo Rufus E transformado como bootável Aqui, ó Selecionar a seleção de boot Não vai ser 11 Você vai colocar lá 10 Tá entendendo? E vai clicar em selecionar Você vai colocar aqui, ó Opção da imagem Você vai colocar Instalação padrão do Windows Blá, 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 blá Do jeito que está aqui na imagem Você vai colocar padrão Tudo do jeito que está E quando você for ligar O seu PC Você vai ficar apertando Delete Meu amigo rico Salve, Gladys Recebo Gladys Eu já estou pobre Eu já estou grinding E agora eu estou a finalizar A porra não acha mais partida não, é? A porra não acha mais partida não, é? Mano, hoje tá demorando até na partida, velho, hoje tá bugado o negócio Qualizar o bagulho aqui Qualizar o bagulho aqui Qualizar o bagulho aqui Qualizar o bagulho aqui Não vai encher a partida não, mano Mas eu me preocupei Tum, tum Beleza, Gladys Mano, lê cá Depois que acabar a live me manda o vídeo dessa videoaula, por favor, na hora, gente Na hora, mano, é nóis Óbvio, óbvio, óbvio Mano Meu chat, meu chat tá bugado, viu, gente Agora que eu tô vendo, mano Óbvio, 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 óbvio É parque? E me mencionou aqui, velho? Opa, obrigado pelo like, deixa eu ver quem foi, deixa eu ver quem foi. Deixa eu ver quem foi, Pedro, obrigado, viu, Pedro, tamo junto, viu, meu amigo, Pedro Seridu, hein, sei lá como é que ele é isso, deve ser assim, obrigado, viu, meu fera, tamo junto, tamo tentando aqui achar uma partida miserável de partida que não encontra. Opa, correndo atrás de mim. E obrigado, viu, Cleitinho, valeu, Cleitinho, tamo junto. Cadê? Ah, velho, mentira, mano, essa não ficou, foi inspirada. Mentira, velho, mentira, velho. Mentira, velho! Deu ruim, viu, gente? Mano, aqui já tá dando ruim demais, velho, aqui pra mim, mano. Aqui não vai entrar não, hein, velho? Mano, se eu pudesse chutar, chutar alto. Véi. Bora ver, bora ver, vou dar mais de um minutinho. Já vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Silvão Oliveira. Obrigado por seguir, viu, meu fera. Eu sei que essa galera que tá seguindo não está na live. Eu sei que essa galera que está seguindo está lá nos vídeos do Dragon Ball. Dragon Ball é foda. Um dia estarão aqui comigo Um dia Hoje, não amanhã, não depois Mas um dia estarão 3,5 mil seguidores, viu gente Batemos 3,5 mil seguidores Incrível Incrível, mano E uma semana, véi 3,5 mil seguidores E aí, Francisco Obrigado pelo like, viu mano Tamo junto, meu fera Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Partilhar num grupo Partilhamento de lives Mano, eu vou publicar nesse grupo Porque eu sou inserido Porque eu sou inserido Não vou mentir não, véi Eu, eu Eu, eu, eu WhatsApp, não Deixa eu ver aqui As opções Partilhar de novo num grupo Vou compartilhar aqui também, véi Vai É nóis, mano Não sei se eu choro ou se dou risada Chorar é melhor Mas sorrir é melhor Mas chorar, alivia Então chore, bebê Chora, chora Compartilhar aqui também Não sai de miséria Aqui também Ah, tá mera Pronto, compartilhei Quem quiser me escolher os grupos Aí que me escolher Não pedi pra entrar mesmo Forçadamente Ah, véi Mano, vai A gente não vai Essa partida não, pô Não, não Não, não Não, não Não, não Eu não apertei no 2 Não, véi Eu não apertei no Azone 2 Não, mano Tem uma Azone 2 Que tá lá Deu ruim Não, não Não vai adiantar de nada Não vai adiantar de nada Não, não Não, não Pra ver, véi Aqui de novo Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Tá de novo, véi Tá mais um, mano Fazer o que, véi? O que eu gosto de jogar? Essa merda Bugada Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Obrigado Obrigado todo o segmento, viu? Tamo junto, homem macaco Obrigado Vamos tentar de novo 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 Obrigado pelo seguimento Mano, essa porra não vai achar a partida não, vai Tiago, Tiago, obrigado pelo seguimento, meu fera Tá com a Tati, filhão Tá com a Tati, filhão 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 E aí 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 Bora velho achar uma partida mano velho Se achar uma partida E aí E aí A coisa boa do caralho Véi, você achou uma partida, mano Eu ganho essa porra, mano Eu ganho, eu ganho, véi Tanto ódio que eu tô aqui de procurar uma partida aqui Véi Legenda por Sônia Ruberti 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 Ainda um dia, bom trabalho. Ainda um dia, bom trabalho, 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 bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Então, bom trabalho. Nome, bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?